Pois é pessoal, vamos falar da definição da fase semifinal da Copa do Brasil, onde o Internacional vai enfrentar o Cruzeiro e o Grêmio vai pegar o Atlético Paranaense. Primeiro, o Cruzeiro passou pelo Atlético. Para mim o Atlético foi a maior decepção dessa fase, porque logo no primeiro jogo já estava desclassificado. Tomou de 3 a 0 e ontem precisava de um milagre. Quase conseguiu fazer o terceiro gol, ganhar de 3 a 0 e levar para os pênaltis. Ganhou de 2, mas não foi suficiente. O Cruzeiro administrou a grande vantagem que construiu na primeira partida. Grêmio contra o Bahia. O Bahia foi gigante. Lutou em igualdade de condições e por pouco não complicou a vida do Grêmio, que tem uma maior tradição na competição. Aliás, em competições mata-mata, talvez o Grêmio seja o mais copeiro de todos os times brasileiros. O Flamengo contra o Atlético Paranaense. Três problemas no Flamengo. Desfalque do Bruno Henrique, já antes do jogo. Um dia antes já sabiam que ele não ia. O De Arrascaeta, no decorrer do jogo, saiu por contusão. E o pênalti irresponsável cobrado pelo Diego. Alguém pode falar, ah, mas teve mais gente que perdeu o pênalti. Pois é, mas o do Diego foi o primeiro. E isso desequilibra também a equipe. Internacional e Palmeiras. Gente, a equipe do Palmeiras tem muito dinheiro, mas falta ofensividade, falta um pouco mais de ousadia do seu treinador, o Felipão. Ele joga um futebol de resultado, um futebol priorizando a marcação e conta com a qualidade dos seus jogadores para fazer os gols, para conseguir os resultados, mas precisa ser um pouco mais ousado. O Palmeiras não foi eliminado para qualquer um. O Internacional também tem uma grande equipe. Mas eu sinto que é muito pouco, pelo investimento do Palmeiras, ter esse estilo de jogo que o Felipão adota. Enquanto isso, o Inter faz um grande trabalho com o Odair Helman e chega com merecimento também a essa fase da Copa do Brasil. Vale lembrar que temos quatro treinadores do Sul, né? O Mano Menezes, o Renato Portalupe e o Thiago Nunes são gaúchos. O Odair Helman nasceu em Santa Catarina, na cidade de Salete. E é comum, né? Treinadores do Sul terem um bom aproveitamento no futebol brasileiro, treinando grandes equipes, já é histórico. Vale lembrar que o técnico da seleção brasileira é gaúcho. O que antecedeu o Tite também é gaúcho, o Dunga. O que antecedeu o Dunga também é gaúcho, o Luiz Felipe Scolari, que, por sinal, estava na fase quarta de final, foi eliminado ao lado de outro gaúcho, também eliminado o Roger Machado. De fora aí, entre os oitos que estavam na quarta, sem contar esses treinadores que eu citei que são do Sul, estavam o português Jorge Jesus do Flamengo e o paulista Rodrigo Santana, que é técnico do Atlético Mineiro. E aí, gente, e agora, quem vai passar para a final? Internacional ou a equipe do Cruzeiro? Passa o Grêmio ou o Atlético Paranaense? Façam suas apostas.